Oi gurias, oi gurias, então hoje a dica é para quem não consegue ou não sabe como configurar o teu dispositivo móvel, que é o celular ou computador, ou acha que é um bug que está acontecendo aí no YouTube, que as pessoas que você gosta de assistir os vídeos postam os vídeos e você sempre é o último a descobrir o porquê que você não está recebendo os vídeos em tempo real no teu e-mail ou até mesmo notificações e em push aí no celular. Notificações e em push são aqueles avisos que aparecem aqui, por exemplo, no Instagram, né? Eu tenho esse aqui da MK Import e tenho esse da Too Faced, né? Que são as notificações que aparecem aqui quando nós nos inscrevemos em algum tipo de canal ou rede social, né? Então, primeiramente você vai ter que fazer o seguinte, você vai clicar no ícone do YouTube, que é esse aqui, por exemplo, que aparece a tela do meu celular, clica nele, né? Você vai clicar depois no teu perfil de usuário, por exemplo, aqui, vou mostrar o meu perfil de usuário aqui, né? Tá? Esse aqui que é a foto que está aparecendo, cliquei lá, depois você vai aparecer a opção configurações, você vai clicar nas configurações, vai abrir outra tela, que é essa aqui, vai ter a opção notificações, você vai clicar nas notificações e vai aparecer várias opções, tanto na cor azul, por exemplo, que eu estava mostrando aqui, ou se estiverem desativadas, vai aparecer na cor cinza, tá? Mas o que você tem que fazer? Você tem que marcar e deixar todas essas alternativas em azul, por quê? Porque assim você vai enviar notificações, o YouTube envia notificações sobre os canais e as atividades dos mesmos para o seu canal, como aqui é a primeira opção, vai mostrar vídeos recomendados, atividade no teu canal, se você é ativo no canal e posta vídeos e alguém comenta, você vai receber também os comentários no teu e-mail ou nas notificações na tela do teu telefone, atividade nos comentários que você comentou, que outras pessoas comentaram, né? Respostas aos comentários que você deixou, né? Atividade de outros canais, né? Vídeos que você compartilhou, alguém compartilhou do seu canal, né? E atualizações de produtos que o YouTube tem para te oferecer, tá bom? Então, eu não sabia também por que eu não estava recebendo as notificações de alguns canais, então eu descobri que o YouTube deixou aqui essa configuração, que dá para ver tanto no celular quanto no computador, e você pode fazer essa configuração, tanto, você fez no teu celular, não precisa fazer no computador, tá? Que é até mais fácil pelo celular, porque você não tem que fazer nenhuma coisa, né? Clicar lá no canal e tal. Mas no computador, você vai fazer os mesmos passos, vai lá nas configurações da conta, vai aparecer lá, vai aparecer as notificações, tudo semelhante, só marcar as opções e tá tudo certo. As notificações do passado que você já não recebeu, você esquece porque também estava desmarcado, você não vai ter, o YouTube não vai ter, vai ter, é, começar a ter mandado tudo que tu perdeu no passado, não. A partir do momento que você marcou as opções dessa data em diante, desse horário em diante, para o futuro, você vai receber os novos vídeos em tempo real. Do passado você não vai receber mais porque o YouTube vai entender que você não tinha interesse, tá? Que pode ter acontecido por duas formas. A primeira é que o YouTube mesmo tenha feito sua configuração e você não sabe, ou você já tinha feito a configuração e não lembra, às vezes, né? Então a gente não sabe, não vai saber também o porquê que aconteceu isso, tá bom? Então a dica de hoje é essa, espero que vocês se inscrevam no canal, e assim vocês estarão divulgando o meu canal, e ele chegará para pessoas que também precisam tirar essa dúvida e não sabem como. E também o número de inscritos no meu canal pode crescer com a ajuda de vocês, eu agradeço do fundo do meu coração, e eu me sentirei mais estimulada para gravar novos vídeos como esse. Um beijo a todos e até a próxima, tchau!